Pessoal, sou o Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos E vendemos carros para todo o Brasil Filmando esse ferão, sempre a gente filma esse ferão aqui E coloca no canal, só que eu faço um vídeo de cada carro Pego o carro para vender Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou filmar os carros aqui Para ajudar a galera a vender os carros deles aí Os vendedores aqui de Brasília para vender os carrinhos deles aí Você liga e fala com eles diretamente, entendeu? Dá uma força aí para os vendedores, né? Todo mundo precisa de vender, beleza? Deixa o like aí, se inscreva no canal aí, fica ligado no vídeo Eu vou filmar com o telefone diretamente do proprietário Você vai falar com eles, tá? Qualquer coisa se precisar do meu auxílio, fala comigo Meu telefone vai estar na descrição Pessoal, tem esse Ford Fiesta Rete aqui para vender, ó O carro está sendo vendido por R$ 21.900,00 Ele é 2008 É um carro Rete completíssimo O carro está aqui em Brasília, Distrito Federal, no Feirão Coloca o DDD-61 aqui E liga para ele aí, ó Esse carro aqui está R$ 21.900,00 Esse carro está um preço bem legal Preço bom Beleza? Filmagens rápida, vídeo rápido Tem um Cadete aqui, que esse aqui é o 98, ele é o último Cadete Não teve Cadete em 99, só teve até 98 E esse aqui é o último, esse carro aqui é completo A cor dele é um verde metálico aí, como vocês estão vendo, o valor dele R$ 18.500,00 Só que o telefone não está aqui Cadê o telefone desse carro aqui? Não, não é meu não Aqui, ó Não ponhou o telefone? É dele aqui Não ponhou o número aqui para me filmar, para botar no YouTube? Não tem o número? Não está lá Não está não, na frente não está não É o mesmo do Fiesta É o mesmo do Fiesta ali? Ah, beleza Pessoal, é o mesmo número aqui do Fiesta É o do Cadete, que é o mesmo dono, tá? Então, quem quiser comprar o Cadete Liga para esse número aqui, ó Aí, ó Fala com esse número aqui, você fala com o rapaz do Cadete Que é o mesmo dono do Fiesta, beleza? Vamos filmar outro carro aqui Então, ó, tem esse outro carro aqui, que é o É o Fiesta também, né? Que é um Fiesta mais novo, 2012 1.6, completo 26.900 Está um preço bom também, ó Que carro legal aí Porque o telefone está aqui Coloca o DDD-61, não esquece que nós estamos em Brasília 1.6, completo Rete Bonito o carro, 26.900 Preço bom Vamos ver esse outro carro aqui Isso aqui é uma Tracker da Chevrolet Esse carro aqui é Turbo Carro é 2020-21 Não tem preço Não botou o preço Bonito esse carro, né, pessoal? Olha que linda essa cor Está aqui o telefone Ele não botou o preço Mas qualquer coisa você liga Fala com ele aí Olha, tem esse outro carro aqui Que eu nem sei o nome Carro importado aí 38.700 2010-2011 Vamos ver que carro Que é esse aqui 38 Olha o telefone É esse aqui Dá pausa no aparelho Na TV Pega o nome 38.700 É um Suzuki, né? O câmbio dele é manual Esse carro aqui Acho que é Suzuki O nome dele Gran Vitara Ó, o nome do carro Suzuki Gran Vitara Beleza? Qualquer coisa 2.0 Completo Só vocês ligarem Olha, tem um golzinho aqui também Para vender 1.0 Completo Só Brasília 110.000 Km rodado Vamos ver Se tem preço Tem gente que coloca preço Tem gente que não coloca Aí ele 33.900 O valor 33.900 Esse aqui é o geração 6 Telefone dele É esse aqui Promoção do dia das mães Aí, ó Tá vendo? O carro é 2013-14 1.0 Completo 33.900 Então preço legal Telefone Esse aqui Dá pausa no seu aparelho Não atendem E pega o número E vamos pôr o carro aqui Esse aqui é um Fiesta Rete Fiesta Reste 2014-1.0 Zetec Rocanho Motor 1.0 84.000 Km rodado Esse carro Por apenas 29.500 29.700 Esse é o telefone Beleza? Tá com 84.000 Km rodado Tá zerado Só ligar Fala com o proprietário E tem um Honda Civic Fica aqui também Esse aqui é modelo antigo Né? 2002 Automático Motor 1.7 Olha que carrinho bom 22.500 reais Ó Aqui o telefone Ajudando a galera Ajudando a galera aí Pessoal Ajuda a nós também Se inscreve no canal Deixa um like aí Deixa um comentário Automático Carrinho bom Viu? Show de bola o carrinho aí Ó Se você quiser comprar Fala com o proprietário aí Aqui o telefone Aqui o telefone dele Beleza? Carrinho inteiro Qualquer coisa Chame ele no zap Ó Tem esse Onix aqui também LTZ Turbo Esse aqui 2023 Turbo Onix Plus Telefone dele aí na sua tela Só Brasília Vamos ver Automático Completo Banco de tecido Carro zerado Hein? 85.000 O valor do veículo Tá sujo só Mas o carro é novo Vale 91 Tá vendendo por 85 Que eu telefonei desse aqui Ó Alexandre dos Carros Ajudando a galera A vender os carros aí Ajuda nós aí Se inscreve no canal Deixa o like Divulga para os amigos aí Ó Tem a Fiat Tour aqui também 4x4 A diesel 2021 149 E 900 É o valor dela Olha que boa Olha a água Ó Esse é o telefone O de baixo 149 Eu tenho uma Fiat Tour Dessa aqui Que eu filmei É A diesel 2017 O cara faz ela Por 96.000 Viu pessoal Quem quiser comprar Fala comigo Ó Tem um Um apageiro TR4 Aqui ó A gasolina Completa 2007 2007 2008 Por 42 mil Reais Ó 42 DDD62 Ó O cara é de Goiás 42 é o valor O telefone dele é DDD62 Tá aí no para-brisa Vamos ver Vamos ver se ela é automática Ou manual Ela é automática O pessoal procura mais as manual Esse carro é 4x4 Carrinho bom aí ó Bota o DDD62 Que é esse carro Que é lá de Goiás Beleza pessoal Feirão de carros em Brasília Que é o lugar certo Para você comprar seu veículo Tá aqui o telefone Tá pausa na parede Na TV E esse outro carro aqui É uma Tracker Da Chevrolet 2023 123 mil reais Ó que carro novo aí ó Zerado hein Show de bola hein Novinho Tá aqui o telefone Liga Fala com o pessoal aí Fala que vocês assistiram No canal do Alexandre Os Carros Liga pra ele hein Novinho o carro hein Ó Tem esse outro carro aqui Que é um Argo Da Fiat né Argo 2022 Completo IPVA tá pago 2024 Valor 59 mil reais E 900 Tá aqui o valor Novinho o carro 59 mil reais Tem também Esse carro aqui Que é um Honda Fit 2007 28 mil e 800 É o valor do veículo Aqui o telefone Esse aqui é o telefone Bota o DDD 61 Brasília 28 mil O carro é 2007 Câmbio manual Tá Olha o carrinho Dando uma força Pra vocês aí Pra vocês venderem Os carros É isso Não é não Feliz dia das mães Pra todos os pais E pras mães também Aí Olha aí pessoal Só ligar aqui Fala aí Com a galera aí Beleza Olha E tem também Essa Sherry Esse carro aqui É um Sherry Da Tigo Olha Que legal 2000 e Só tem o telefone 2.0 2011 e 2012 Vamos ver se tem preço Aqui na frente Olha aí Não tem preço Esse aqui Mas tem o telefone Qualquer dúvida Liga Fala com o dono Bota o DDD 61 Aí vocês perguntam o preço Olha aí Tem um outro carro aqui Esse aqui é uma Nissan Levinia Pra vender Pode filmar seu telefone Aqui pra aparecer No Youtube Meu querido Nissan Levinia Esses carros aqui É bom Eu gosto dessas peru Que é muito boa Rapaz Deixou eu filmar O telefone dele aqui Vou aparecer O telefone dele Pra vocês Qualquer coisa Liga Fala com o proprietário O valor dela R$29.913 O câmbio dela É automático Ou manual Mecânico Manual Beleza Step sem uso Olha aí pessoal Só você ligar Fala com ele Dá pausa No aparelho Na TV Carro bom Esse carro aqui É o R$29.900 Step sem uso Câmbio manual Esses carros É bom pra viajar Com a família Carro muito bom É uma Levinia Da Nissan Novinha Sério Vale Show de bola Esse carrinho E esse carro aqui Qual que é Esse aqui é um Prisma 1.4 Completo O telefone Tá aqui Só não fala O valor Carrinho bom Só que ele não Falou o valor Do carro Custa botar O valor Está aqui O telefone Qualquer coisa Liga Mas é isso aí galera Vou deixando Esse vídeo aí Qualquer coisa Liga para os proprietários Fala com eles aí Se vocês quiserem auxílio também Que eu ajudo vocês aí Fala comigo também Dê uma força Para vocês aí Só me chamar no zap Beleza galera Deixa o like Se inscreva no canal Divulga para os amigos Um abraço Feliz dia das mães Para todas as mães Deus abençoe a cada uma Tchau 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 Tchau